Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal e hoje, pessoal, temos que descobrir qual desses dois amiguinhos aqui vai morrer primeiro. Quem morre primeiro. Temos ali em cima um cara que tá correndo atrás do dinheiro, o outro tá correndo atrás do amor. Eu nunca vi ninguém morrer de dinheiro, mas eu nunca vi também ninguém morrer por amor. Quer dizer, isso aí acho que tem né, pessoas que morreram por amor, não tem? Escolha esse cara aqui ó, e daí dá o playzinho ali ó, o de baixo vai morrer. Ó. Porque assim ó, o amor da vida dele tava do outro lado do buraco, lógico que ele ia correr pra lá, o cara do dinheiro não tinha motivo pra correr lá pra direita né. Então é isso, conseguimos. Próximo. Assistiram a história, ele vai explicar pra mim o que tá acontecendo aqui ó. Esse aqui é o cara lá do que não tava correndo por amor né, ele tá vivo ainda ó. Calma cara, o que você tá fazendo? Ué? Mas eu não tenho que clicar em nada por enquanto, certo? Ah, e o espertão colocou uma cordinha pra ele atravessar, beleza. Ok, e ela tá fazendo um nãozinho assim né. Esse aí literalmente esmagou a concorrência. Cara vê, mas eu tenho que clicar em algo ou não? Não, assistiram a história, o jogo brigou comigo ali. Morte em dose dupla. Tá bom, joguinho? Não, de carro não vai cara, de carro não vai dar. Lá vai o apaixonado. Pensou duas vezes, e agora? Ah, beleza. Quem vai morrer primeiro? Ele ou ela? Eu acho galera, que agora é ela. Porque o cara chegou com um dinheirão, um carrão cheio de tipo, que vale muito dinheiro e tal. Existe uma chance, se essa garota que for a interesseira, que ela vai vir atrás do carro. Vai vir atrás do cara porque ele tem um carro. Então vamos ver. Vou selecionar ela. Ó, ele se afastou um pouquinho. Ei, ei, eu tenho dinheiro. É o Silvio Santos? Dela. Ah não, ela não se interessou. Ah não, ela se apaixonou. Pelo cara ou pelo dinheiro que ele tinha? Não sei. Descanse em paz. F pra ela. F pra interesseira galera. Já coloca nos comentários aí também. Agora aqui, o que ele tá me oferecendo aqui? Não, obrigado. Vamos para a próxima. assistindo a história. Quem vai morrer primeiro se essa pessoa empurrar a pedra para baixo? Bom, acredito que seja a primeira pessoa aqui ó, porque ela tá com a cabeça de fora. Ah, mas tem um buraquinho aqui que talvez vai deixar ela de boa, né? Eu vou tentar, tipo, quem que pode ser galera? Essa aqui ó, essa aqui que vai morrer, essa desse canto aqui ó. Foi, empurrou e... Não, era a primeira mesmo. Errei galera, não teve como. Ah é, o bom é que ele não repete, né? Mesmo quando eu falo em uma missão, ele não vai ficar repetindo ó. Chegou o carinho de bicicleta aí, andando sem as mãos no guidão. Olha lá ó, os dois se apaixonaram. Chegou o cara do carro. E aí? Carrão, olha lá, dinheiro, esse apaixonou ele. O cara da bicicleta ficou como? Ele só queria levar ela para o parque. Beleza, beleza. Começar quem vai morrer primeiro? Olha, sinceramente, o carro tem mais chance de ter um acidente grave do que a bike, né? Então eu acho que é o pessoal do carro aqui ó. Play. Coitado, ele ficou triste. Foi embora, aí o cara ficou ali. Ele vai atravessar a ponte, quer ver que vai quebrar? Só pode. Ah, ele tirou, agora o carro vai voltar. Beleza, ninguém me mandou trocar pelo cara do carro aí ó. Foi embora. Beleza galera, conseguimos. Moral da história. Ande de bicicleta. Próxima historinha aqui, pessoal. Os dois amiguinhos têm que ir para o banheiro. No banheiro de cima, tem um cara com machado. No banheiro de baixo, tem só o esqueletinho. O esqueletinho não vai fazer mal, né? Eu acho, mas o cara do machado pode ser perigoso. Portanto, quem vai morrer é o cara de cima. Ele vai morrer primeiro. Olha lá ó, dito e feito. Meu, para cara, já deu. Acertamos. Perdi a vontade de ir no banheiro. Beleza, temos dois amiguinhos ali, então. Temos o sniper e temos ali o cara que, digamos assim, vai ser o alvo do sniper, né? A questão é que se vocês observarem, se o amiguinho da esquerda aqui sair da tábua, o sniper cai. Então eu acho que é... Não! Cliquei... Ainda bem que não aceitou o clique. Esse aqui ó, vai morrer primeiro. O sniper. Isso, beleza, cara. Boa. Tira agora, quero ver. Joguinho de futebol, o cara vai ficar sentado na cadeira, e aí? Ah, tá, pera aí. Os dois lançaram. Assistiram a história. Não tá valendo ainda. Agora, beleza. Um vai lançar a faca e o outro vai lançar a cadeira. Agora vai vir dois objetos diferentes e eu vou ter que escolher, né? Um vai lançar a arma, um vai lançar a faca. Quem vai morrer primeiro? Ó, até a faca. O cara da arma não vai lançar a arma, ele vai atirar. Então o cara da faca vai morrer primeiro, porque a... A arma de fogo é mais rápida, né? Vamos ver. Tô louco! Que mentira, cara! Você tem uma arma na sua mão. Por que você jogou ela pra cima? Essa aqui não teve como, não. Incorreta. Precisa de cinco chaves para abrir o próximo nível. Como que é? Pega a chave. Ah, beleza, joguinho. Beleza. Pera aí, pessoal. Já volto. Voltamos, galera. Ó, eu peguei a opção de tirar os anúncios do jogo, só que o jogo travou, eu tive que fechar e abrir de volta. Eu tô achando que ele me cobrou e não tirou os anúncios, cara. Quero ver. Se for isso, eu vou reclamar, cara. Vou lá no Reclama Aqui. Pera aí, vamos lá. Efetuei o pagamento de uma taxa extra para remover os anúncios do jogo, mas infelizmente ele travou no meio da jogatina e a empresa não cumpriu o que me foi prometido. Estou muito decepcionado. Quem vai morrer primeiro? O cara com um tanquezinho, um... É um veículo blindado? Ou esse aqui que tá sem nada? Eu acho que é o cara do... Esse aqui, ó. Que tá sem o carro. É, tá... O blindado tá protegendo ele, né? Era isso, galera. Acertamos. Nossa, mas tá vindo um monte. Ah, mas aquele lá que eu escolhi já morreu, então eu já ganhei. Esse nível já era. Meu Deus, esse aí tá com o sangue no zóio. Terminamos. Tem que continuar tirando ainda. Assista o anúncio mais 20 pra ganhar mais chave. Tô até vendo que ele vai pedir mais anúncio pra mim. Tô até vendo. Olá. Ah, meu... Ah, não. Eu tenho aqui, certo? Mas eu tenho que ficar comprando mesmo assim? Pera aí, já volto. Beleza, galera. Comprei um monte de chavezinha aqui. Agora sempre tem poucas chavezinhas. Se vier me reclamar aqui, agora vai dar ruim, cara. Vamos lá. Assistir a história. Vamos lá. Começa a história, então. Temos ali umas... Como que é o nome disso aqui? É roldana, né? Ó, os caras tão... Ah, meu amigo. Tá, beleza. Cortaram. Agora a próxima. Calma. Calma. Todo mundo sabe que é o cara da direita que vai se dar mal. Né? Porque ele vai cortar, a pedra vai cair em cima da cabeça dele. Essa aqui foi muito fácil. Essa aí vai doer. Ô, espertão. Parabéns pra você, cara. Mais uma fase, galera. Bora pra próxima. Assistir a história. Ele tá num lugar chamado CGV. O que quer dizer isso, será? Chegou o cara e chegou um casal, né? O casal tá ali, ó, namorando, tô assistindo o filme. E o outro ali, o espertinho. A cara despertinho, ó. Foi pra longe, né? Não quis ficar atrapalhando, né? Eu acho que é isso. Aí chegou uma outra garota. Ela tá solteira, pelo jeito. Sentou ali no meio. Beleza. Sorrisinho. Opa! Gracinha um pro outro ali, beleza? E aí? Ih, chegou mais um, cara. Não vai dar certo isso aqui. Vai dar ruim. Sentou no meio, cara. Olha lá, ó. Não, cara. Não faz isso, meu. Ah, não. Quem vai morrer primeiro? Aquele casal lá, da direita, não tem nada a ver com a história, né? Esse é... Não precisava ir tão longe, né? Envolver violência e tal. Mas esse aqui, ó. Que eu selecionei, galera. Né? É ele que chegou por último. Vai dar muito ruim pra ele. Ele levou a cadeira junto. Ele voltou. A dancinha, galera. Vai fazer a dancinha do Fortnite lendo, ó. Boa. Vamos pra próxima. Assistindo a história. Vamos lá. E aí? Qual que é a história disso aqui? Ó. Me ajudem! Me ajudem por quê, cara? Você tá em cima da escada aí, de boa? Meu Deus. O cara só queria ajudar. Ah, era um ataque isso aqui? Era uma... Tipo... Eu não sei se os caras estão indo roubar ele, né? Esse aqui ele tá batendo em todo mundo, ó. Tá indo um de cada vez, né? Esse aí é ninja. Corra atrás dele. Ué, tá em inglês por quê? Corra atrás dele. Ah, vai vir um de cada lado. Vem aqui, ó. O outro cara vai aparecer lá do outro lado, eu acho, ó. Chamou o ProX1kkkk. Quem vai morrer primeiro? Bom, eu acho que é o que tá aqui em cima. Porque teve um cara lá, o de azul, que vai dar a volta, vai chegar pelas costas dele. Tá com toda a cara de ser isso. Olha lá, ó. Tá indo o sapatinho, ó. Vamos ver. Ei! Surpresa, meu querido. É isso, é isso. Eu não tinha como, não. A não ser que o jogo quisesse surpreender a gente, mas ele fez o óbvio. Quem vai morrer primeiro se essa pedra empurrar a pedra para baixo? Se essa pessoa empurrar a pedra para baixo? A pedra vai cair, ela vai para a esquerda e aí ela vai matar a pessoa de vermelho? Que tá em cima da plataforma vermelha, eu acho? Eu acho que sim, eu acho que é isso mesmo. Que ela vai bater a cabeça naqueles espinhos ali, ó. Será? E aí? Ah, passou reto, cara. Passou reto, meu amigo. Beleza, é lógico. Tinha que prever isso. Biblioteca, proibido fazer barulho. Um cara tá ali na direita lendo, bem de boa, e chega o cara com seu notebook. O outro já tá lá, né? Fez barulho no computador, né? Daí eu... Tá assistindo um filme, alguma coisa assim? E quem tava lendo o livro tá ficando o quê? Bem já chateado, né? Começar. Quem vai morrer primeiro, galera? Não tenha dúvida que é o barulhento. Chegou depois, chegou atrapalhando o silêncio da biblioteca. Que cara chato, ah! Beleza, um a menos. Deixa eu ler o meu livro em paz aqui, ó. Beleza? Isso, e aí continua brigando ainda, depois o cara morreu já. Finalmente paz. Oh, cada fase que eu jogo, gasta cinco chaves. Tá, temos esses dois aqui. Ué? Morreram. Que isso, cara? Parece briga de estádio de futebol, ó. Abaixo a violência. Quem ficou vivo? Ninguém, ninguém. Entre mortos e feridos, ninguém se salvou. Tá, mas agora um amiguinho da esquerda, ele tá sozinho. Ele vai brigar com o cara de azul, os dois vão morrer e esse de azul da direita vai ficar vivo. Então é esse aqui, ó, que vai morrer primeiro. Não tenha dúvida disso. É isso, né? Olha lá, ó. Ele tá comemorando que ele ficou feliz, mas ele se assustou, né? Saiu correndo. Sebo nas canelas, meu caro. Bora, próxima fase. Os dois amiguinhos estão ali com seus machados. É lógico, tem tudo pra dar errado pro cara da esquerda, né? Porque o cara da direita tá cortando o galho atrás dele. Esse aqui vai cair, ó. Vai ser aquele tombo fatal. Eu tenho certeza. Não? Boa. Quer dizer, boa não pra ele, né? Pra nós que acertamos. Vocês já jogaram esse joguinho aqui, pessoal? Coloca nos comentários aí pra eu saber quem vai morrer primeiro se essa pessoa empurrar a pedra para baixo. Vai empurrar a pedra para baixo. Aí. Ah, quem vai morrer vai ser ele mesmo. Porque ali do outro lado é uma balança, ó. Esse aqui vai morrer, ó. Porque vocês vão ver, ó. Vai subir, ele vai direto pra serra. Ah, não. Ele morreu também, mas a pedra foi mais rápida. Entendi, entendi. Tá, beleza. Voltamos aqui numa fase que tem roldana também. A diferença entre esses dois amiguinhos aqui é que um tá mais baixo do que o outro. Vamos ver. Quando... Qual que é... Então a corda do cara da esquerda é mais curta, né? Eu acho que é... Faz diferença ou não? Cara, eu acho que faz diferença. Quem vai morrer primeiro vai ser esse aqui. Ah, não. Se bem que a pedra vai chegar mais rápido nesse cara aqui, ó. Porque ele tá mais alto. Essa é a lógica. Né? As pedras caem ao mesmo tempo, mas o cara tá mais alto. Brilhantemente calculado. Por que que não tá contando o meu combo ali? Combo, nada. Travou o jogo. Ah, galera. O jogo travou pra mim, mas eu tô achando que é porque eu fiz final. Tipo, o jogo ao invés dele ser mais educado e falar... Parabéns, você terminou o jogo. Você fez todas as fases. Não, ele pega e trava. Foi isso que aconteceu comigo, pelo menos, né? Vamos... Deixa eu sair disso aqui, ó. Eu quero voltar lá pro menu. Quero ver um negocinho aqui antes, ó. Modo física, modo luck. Tem uns outros modos de jogo aqui também. Desenciona o nível. Ah, beleza. Eu acho que é isso mesmo, galera. Isso aqui é um sinal. Se eu entrar na fase de volta e for a mesma, uma repetida... Aí a gente termina o vídeo, beleza? Opa, parece diferente, hein? Chegaram ali o casalzinho e tal. Ah, não. Aquela não é aquela que o cara do carro vem e rouba a namorada? Não é, né? Ó, pôr do sol, beleza. Que lindo. Caiu a noite. Cara, vocês deveriam estar indo embora, né? Não vai ficar tarde da noite aí no parque, né? Amanheceu um dia e eles estão ali ainda. É o amor. Aí chegou o cara do carro. É, é a mesma... É outra, mas é a mesma... Como se diz assim? A mesma... Sentido, né? Olha lá, ó. A interesseira do carro, ó. Não tenho dinheiro. Tô triste. Chegou o cara do carro. E ela vai se interessar. Beleza. Quem que vai morrer primeiro? Agora eu tô em dúvida se vai ser o cara do carro ou se vai ser ela. Porque o nosso amigo do banco é que não vai ser. Vai ser eles aqui, ó. Beleza. É outra fase, mas é o sentido é o mesmo. Esse aqui a gente já tá treinado já, ó. Ô tristeza. Agora faça alguma coisa. Olha lá. Ele tacou a bike. O negócio tá ficando mais violento aqui, hein? Tá ficando mais violento. Essa aqui foi a gameplay do Who Dice First, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe, né? Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais. Continua deixando sugestões aí pra mim, galera, de outros jogos de celular pra trazer aqui no canal, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.